Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que nós fizemos esse acabamento aqui na janela Janela da cabeceira da cama Mostrar todos os detalhes para vocês Para vocês terem uma noção de como fazer Vou pedir para você que chegou agora no canal, que não é inscrito ainda Se inscreva, ative o sininho, assim você não vai perder os próximos vídeos que vem por aí Beleza? Vamos lá? Vamos acompanhar como que foi feito Esse acabamento aqui, que ficou show de bola Bora! Aqui galera, no quarto, para aproveitar o máximo, o espaço O que eu vou fazer? Eu já tenho a janela aqui colocada, instalada Vou colocar aqui, de fora a fora, uma madeira aqui Nos quatro lados, de 20 milímetros Para quê? Para ela chegar mais ou menos aqui, até a altura da janela Porque depois a gente vem, depois de colocar dessas madeiras, a gente vem com essa outra madeira aqui Que ela vai encaixar exatamente ali, fazer só um simulado para vocês verem Exatamente encaixada ali, essa vai colada na madeira que nós vamos colocar ali E depois, por cima dessa madeira aqui, vem a guarnição Então vou fazer agora, mostrar para vocês como vai ficando, para vocês acompanharem Já colei a madeira na lataria com PU preto Nos cantos também, em volta da janela, para reforçar e também nos dois cantos Agora a gente vem com a MDF de 6 milímetros Vai colar também nas madeiras, passar cola PU nas madeiras Depois de colado, vem essa guarnição aqui interna da janela, que dá o acabamento E posteriormente, a gente vem aqui com a aba Em volta, que vocês vão entender depois, em volta Que dá o acabamento final Aqui, a furação já está pronta, para ser colada Ali eu fiz aquele furo, para a gente poder passar esse conduíte que desce ali Conduíte que desce Aqui, vou passar PU em todas as madeiras, em todas elas Depois a gente vem com a madeira, prensa ela ali e deixa de um dia para o outro Aqui, já fiz o revestimento com lã de rocha Então já está pronto o revestimento Agora é só a gente colocar PU e colar essa madeira Aqui, deixei secando já de um dia para o outro O importante, viu pessoal, a guarnição, o acabamento que você coloca aqui Quando você for colar essa madeira aqui Você deixa ele aqui, para ver se ele não vai ter dificuldade para entrar Para ver se ele está entrando certinho Porque ele vai depois, depois que a gente vai colocar ele Então eu coloquei vários sargentos presos em volta ali da janela Esse daqui é o último que eu estou tirando Aí a gente tira esse daqui agora, a guarnição Aí está solta Ali nas pontas também eu coloquei aquele extensor de pintura Um ali e outro aqui na ponta Aqui o furo que eu fiz Para passar a fiação Agora a gente vai dimensionar aqui A segunda parte que vai aqui Que é o acabamento que vai só Nas extremidades aqui Bora lá Agora aqui eu cortei Um MDF de 6 milímetros Cobrindo toda essa área aqui Certinho para ele encaixar Perfeitamente cobrindo tudo Aqui Eu cortei ele Então está cortado Que eu vou deixar só as bordas Então essa peça saiu dele Esse pedaço de madeira saiu dele Já está ali o furo onde vai a tomada Depois eu vou furar embaixo também Para colocar USB E aqui ó Eu engrossei Com madeira de 8 milímetros Então dá 6 mais 8, 14 Para a gente poder colocar ó Esse acabamento aqui Está aqui galera ó A peça ó Aquela que vai atrás O enchimento né Já filetei ó Tá Já filetei Já colei as duas peças né O acabamento com o enchimento Agora aqui ó Passar cola aqui ó PU né PU branco aqui ó Nessa parte Onde ela pode sair para cá Então fica fácil de limpar né E PU preto aqui ó Para dar uma boa reforçada Depois a gente vai colocar Ali já está o encaixe Onde vai passar os fios né Depois a gente vai Colocar aqui Prensar ela né Bem prensado Para ela selar inteirinha De fora a fora Deixar de um dia para o outro também Para secar Aqui a guarnição da janela ó Também já colei ó Já passei PU branco Na volta toda dela ó Está presa né Esperar até amanhã E a gente tira o sargento Que está prendendo ela Galera Seguinte Esse acabamento aqui ó Vocês viram o que eu fiz Mostrei o passo a passo né Dá para vocês fazerem Com certeza Mas na dinete Lá na janela da dinete Eu coloquei fibra de vidro O Douglas da Home Concept Car Lá de Bebedouro Parceiro do Bruno Não é Motorhome Ele está fazendo Está fazendo para vender Com fibra Vou deixar na descrição O telefone Caso você tenha interesse Em comprar Tá Eu vou mostrar Os detalhes Depois em outro vídeo Lá na dinete Como que foi feito Como que é esse acabamento Feito de fibra Que fica Muito bom também Então se você não quer fazer Quero comprar pronto Só para cortar E instalar Tem também Beleza Na descrição Tem o contato do Douglas Aqui galera Eu mostrei para vocês né Como foi feito Para vocês terem uma noção Terem uma ideia Para vocês mesmo Poderem fazer Não precisa ficar exatamente assim Pode fazer um pouco diferente Mas deu para vocês terem Uma noção do reforço De madeira que tem que pôr Deu para vocês terem Uma noção de É Cola Como usar a cola O acabamento A curvatura Ou seja Para vocês terem Um embasamento Para vocês não partirem Do zero Tá Mais uma vez Eu peço para vocês Se você ficou com dúvida Vai nos comentários Deixa sua dúvida Para a gente tentar Sanar Se você não é inscrito Se inscreva Ative o sininho Para não perder Todo o conteúdo Que a gente está postando Onde eu estou gravando Os vídeos Aqui galera Vou mostrar para vocês Eu estou aqui Em Dijoca De Jericoacoaro Finalizando A edição dos vídeos Escolhi esse lugar Aqui para Para finalizar E logo logo A gente termina De soltar todos os vídeos Para você mesmo Poder construir Seu motorhome Beleza Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu